Escorpião Bem-vindos à espiritualidade, minha cigana vai falar com vocês Vamos ativar hoje o ganho de dinheiro inesperado, o segundo dia de ativação E ele chega, tá? Você vai digitar aqui embaixo Gratidão, 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 espiritualidade 520 Vem grana E vai falar o dia todo essa frase Para quem quer consulta particular comigo, é só clicar no link que está aqui na minha bio Por que eu estou assim sorrindo? É porque eu gostei das suas cartas Então a primeira carta, três de copas Segunda carta, rainha de espadas Terceira carta, estrela Meu amor, aqui a estrela, comemoração Aqui está pedindo, tá? Para você organizar a tua vida Organizar tua casa, organizar teu trabalho, organizar teus papéis, teu guarda-roupa Aqui está pedindo para você ter estratégia Aqui você vai comemorar muito Porque aqui é comemoração, aqui é estratégia e aqui é estrela São seus sonhos É a sua direção Para quem não sabe qual direção tomar A direção é das estrelas A direção do que é correto, do que é certo Do melhor para você Agindo com sabedoria Inteligência, estratégia e organização Que você vai chegar lá Tem comemoração para você Na tua segunda linha do jogo Três de pentáculos Pagem de pentáculos Aqui está falando, cara, muito, 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 tá? Tanto pode ser para amor, como pode ser para dinheiro Mas pentáculos aqui tudo é Inxalá, moeda Moeda A única ressalva que tem aqui A única ressalva que tem aqui no teu jogo É da carta de três de pentáculos Que fala que você não precisa fazer sozinho Não deve fazer sozinho, sozinha É um trabalho em equipe É um trabalho no mínimo com outra pessoa Ou é algo no mínimo com outra pessoa Seja uma parceria, uma sociedade, uma compra, uma venda Seja um curso, seja um concurso Ah, se fosse falar, ah, vai estudar Estuda com alguém Entra no grupo de estudos, sabe? Né? Para concurso Se for para compra, procura corretor Para compra de casa, procura corretor Corretoras Imobiliárias Ah, sabe? E por aí vai Tá, gente? Aqui é parceria Aqui é trabalho Parceria Mas tem comemoração para você Tem coisa boa chegando para você Equilíbrio, meu amor, tá? Nas tomadas de decisões Que você tem aí por diante Mas tem coisa boa Tem negociação E eu acho que para mim, gente Está muito voltado para o lado profissional Pessoal, profissional Né? E financeiro Para mim esse jogo está muito voltado para isso Muito mesmo Para quem está desempregado A luz no fim do túnel Que você precisava Você tem aqui Porque aqui está falando que É parceria É Já distribuiu o currículo Pois então o que tem boca vai a Roma Vai atrás de alguém Às vezes é de onde você menos imagina Que vem a oportunidade, sabe? Aqui pode ser oportunidade também De aprimoramento Você fazendo curso Para aprimorar a tua profissão Não fica parado Faça sempre alguma coisa Né? Não pode ficar parado Porque Mente vazia É O ditado já diz, né? E É isso Tá? Em breve Para quem está desempregado Se fizer por onde Vai estar empregado Empregada É comemoração É compra É venda Né? É conquista Tá, gente? Aqui tem muita coisa boa Para acontecer Para cada um É uma questão O que é que você mais quer Que aconteça com você Digita aqui embaixo Para mim nos comentários E como é que você mais quer Com essePM? Feliz